O Conselho do Senhor para o Quênia Um dia nacional de arrependimento Louvado seja Deus, poderoso profeta do Senhor Ok, agora, esta é a direção do Senhor agora O Senhor me fará proclamar um dia nacional de arrependimento neste país Haverá um dia nacional de arrependimento neste país E por quê? Porque toda vez que o Senhor fala e ordena arrependimento O arrependimento nacional, então isso tem que ser obedecido O Senhor não é o homem, não é o ser humano Quênia é que tem que se dobrar e adorar o Senhor O Senhor não pode se curvar e adorar o Quênia Quênia foi criada pelo Senhor com todo o povo do país Todos foram criados por Jeová E tem que haver um começo para abandonar o pecado O pecado e a maldade que poderá destruí-los nas próximas eleições Então haverá um dia nacional de arrependimento Que será observado neste país Eu também vou proclamar um dia quando todos vão se reunir em Ururu Parque Para que eles possam se arrepender diante do Senhor Jeová Em nome de Jesus, no poderoso, poderoso nome de Jesus Não é nenhum outro Deus Estou falando de Cristo Jesus, ó Senhor E se arrepender diante de Jeová O poderoso Deus de Israel O criador do Quênia Somente Ele criou o Quênia Nenhum outro Deus criou o Quênia Então haverá um dia especial que será anunciado Depois da reunião em Nacuru Depois da grande reunião de Nacuru Haverá um dia especial que será anunciado antes das eleições gerais Onde todos observarão três dias de oração e jejum Oração e jejum E separação para o Senhor E então culminando em um último dia Observando uma Assembleia Santa E naquela reunião Todos estarão presentes Para se arrepender e abandonar do pecado Para que o Senhor possa salvar este país Para abandonar a iniquidade que você vê fermentando neste país Para que todos possam se arrepender e voltar ao Senhor Para que o Senhor possa salvar a nação do Quênia Somente Jeová é o protetor do Quênia Não há nenhum outro protetor do Quênia Se o Senhor não guardar o país Não proteger uma terra Os vigias vigiam em vão Eles guardam em vão Então haverá um dia massivo de arrependimento nacional Um arrependimento nacional que será observado Depois da reunião em Nacuru Antes das próximas eleições gerais Onde todos Onde todos Mas todos os líderes estarão reunidos Para que eles possam se ajoelhar e se prostrar no chão E se arrepender diante do Senhor Para que eles se lembrem Para ter certeza Que a paz desta terra é preservada, sustentada É isso que o Senhor dirigiu neste dia Este é o conselho e a direção do Senhor É isso que ele conduziu para as suas vidas hoje Então o clamor, o choro, a oração Vai continuar Mas agora as pessoas estão liberadas Para o que vai acontecer domingo em toda esta terra As mais de 30 milhões de pessoas Por todo o país do próximo domingo Estarão em suas igrejas E haverá arrependimento Em panos de saco diante do Senhor Este próximo domingo Será dedicado a este arrependimento Mas haverá um arrependimento nacional Antes que venha 2017 Esta é a liderança e a direção do Senhor Toda vez que o Senhor fala É muito bonito obedecer E neste processo o Senhor O protetor, criador e protetor do Quênia Poderá então dar livramento ao Quênia E esta terra então temerá Deus Respeitará Deus Honrará Deus Amará o Deus Todo-Poderoso O seu nome é Jehovah, o Deus de Israel Não há nenhum outro Deus Exceto Jehovah, o Deus de Israel E Cristo Jesus é o Redentor e Salvador do homem Então somente Ele vai redimir o que é Ele agora E eu sou o seu servo Que o Senhor já abençoe todos Vocês agora estão liberados nas suas igrejas E voltem para casa E aqueles que estão jejuando agora Vocês podem quebrar o jejum nesta noite Nesta noite vocês podem estar liberados E quebrar o jejum enquanto espera para domingo Domingo será o dia de total arrependimento Em todas as igrejas por todo este país Aqueles que não querem se arrepender Depende deles, depende de você Mas os que temem a Deus Eu creio que estão entre não sei quantos Talvez 30 milhões neste país Se prostrarão e estarão se arrependendo do próximo domingo Para que o Senhor tenha misericórdia desta terra Esta é a liderança e a direção de Jehovah Que eu falei com vocês hoje Shalom, 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 shalom Muito obrigado, muito obrigado a todos O Senhor ordena que todas as nações se arrependam Todas as nações que desejam ser participantes Do grande avivamento que o Deus Eterno derramou no Quênia Devem também ser participantes do arrependimento Que Ele hoje ordena a eles Prepare o caminho O Messias está vindo O Messias está vindo